Um toque, um canto é mais um evento promovido pela nossa escola. Ele é gerado no primeiro semestre do ano e ganha vida no palco do Teatro Municipal de Ubatuba com o intuito de encerrar com chave de ouro essa primeira etapa do ano. O engraçado ou a particularidade de fazer um evento é que as pessoas veem o resultado final lá no dia, no palco ou então no vídeo, na foto e o evento ele começa, o trabalho de fazer um evento ele começa muito antes. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Quando um projeto como esse nasce no meu coração, eu tento sempre traduzir para cada aluno, professor, para a equipe, o que o título quer passar de mensagem. Um toque, um canto, por exemplo, ganhou esse nome quando eu parei para refletir que em qualquer canto do mundo nossa voz ou nossas mãos podem tocar cada pessoa ali presente. O que o que fala é, o que fala, ouvem-se gritos, o chicote estala, voa mais e mais. Presa nos zelos de uma só cadeia A multidão faminta que cambaleia E chora e dança ali Um de raiva delira Outro enlouquece Outro que matira o embrutece Cantando gêmeo Marginalizada e sordo Não ser mais um igual Incapaz de ver minha mesa em seu clube natural E dançar no branco Não ser o patrão real Mas cumprir até o que o mundo Seu tentar nunca faz mal Eu sou a voz da resistência preta Eu sou queimar em preta minha bandeira Eu sou e ninguém isso vai mudar Tudo começa a dar certo quando eu aprendi a me amar Eu sou a voz da resistência preta Eu sou e vai em preta minha bandeira Eu sou e ninguém isso vai mudar Tudo começa a dar certo quando eu aprendi a me amar O processo de criação do repertório na verdade Começa dentro da sala de aula Onde cada professor extrai o máximo possível dos seus alunos Em nível de maturidade e experiência com a técnica Por isso que a escolha do repertório É pensada não só com muito carinho Mas também com muita responsabilidade E até a próxima Eu sou e estressa Eu sou e eu seja Eu queria queimar em preta minha bandeira E eu não sei Eu sou e eu 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 O Lord I feel it, I'm more than you are, you made up for me, a vala do pós you give to me. Talvez seja tarde, pra gritar que arde, uma maior ardor, a paixão contida, retraída e nua, correndo na sala, ao te ver deitada, ao te ver calada, ao te ver cansada, ao te ver no ar. A gente conseguiu dois números, um com os iniciantes e outro com a Gi, que é da turma mais avançada, e a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal com ambas. Música Amém. Uma outra coisa que eu costumo dizer muito para os nossos alunos é que a música é arte. E uma expressão artística é algo puro, sincero, genuíno, é algo que nos representa. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. A este ponto se ama tanto o bene e o ete, que não dá senso tirar fome com medo e perte. Quando o público assiste aos nossos eventos, eu tenho certeza que eles não imaginam o trabalho gigantesco que antecede esse grande dia. São ensaios e mais ensaios. Existe uma grande dedicação da parte de todos. E é por isso que a gente encerra cada evento com a sensação de dever cumprido e de expectativas superadas. Just like a light that's cool, the colors that go from me All I need, every breath that I breathe Don't you know, you're beautiful You're the voice I hear inside my head The reason that I'm singing I need to find you I gotta find you You're the least in peace I need The song inside of me I need to find you I gotta find you If I only could I made a deal with God Then I'd get Him to swap for places Been running on the road Been running up the hill No problem Say if I only could I'd make a deal with God And I'd tell Him to swap for places Been running up the road Been running up the hill No problem Eu não me vejo na palavra Feme alvo de caça Conformada vítima Prefiro queimar o mapa Traçar de novo a estrada Ver cores nas cinzas E a vida reinventar Pra falar a verdade A fase dos ensaios é a minha parte favorita A cada ensaio eu vejo a evolução do que foi proposto Vejo um brilho no olhar deles Porque sabem que estão se superando Pra um professor isso não tem preço O nervosismo e o frio na barriga é sempre o mesmo Eu tô com a Rayana Tipo, nem tinha escola ainda E todos os anos É o mesmo frio na barriga De todas as apresentações Mesmo passando muitos anos Muito tempo Mas é muito incrível Assim, é uma sensação muito boa Que acho que todo mundo tinha que ter Ter a experiência Com o contato com a plateia Com todo mundo É muito legal isso Maior que os astros e o sol Maior que toda dor Que me alcança Maior que as lutas que eu vivi Maior que as penas que eu sofri És o maior, és o maior Do que tudo aqui Maior que o universo Maior que os astros e o sol Maior que toda dor Que me alcança Faz seis anos que eu estudo teclado E estudar teclado, estudar música É meio que... É meio não, é uma terapia Acaba sendo Desde sempre Me ajudou com ansiedade Com muita coisa Então é muito legal isso A música não é só escutar Mas é sentir É muito bom isso Descobrir Tirar o céu Revelar Tudo que é ser mil Vem mais que ter Paz Fugir depois Querer Depois sofrer Depois fingir Depois voltar Fazer pra refazer Pra ser o que se é É como quero demonstrar O bicho a gente A semente Quer se esconder Não se fechar Uma outra coisa Muito legal Dessa fase É a conexão Criada entre eles As novas amizades O clima de encorajamento De compreensão Já que tá todo mundo No mesmo barco E a torcida e vibração Quando o amigo se solta Que delícia Que é viver isso com eles A véspera do grande dia A véspera do grande dia Muito tenso Pra todos os envolvidos É aquele dia De teste de som Marcação de palco De carregar Todos os objetos De cenário De afinar a luz De adaptar os números Que até então Eram ensaiados na escola A dimensão do palco O que tem pra corrigir Deve sempre ser corrigido Nesse dia Já que a véspera É o dia do Mãos à obra A minha parte De colaboração É a parte De equipamento de som Microfone Cabeamento Caixas E acho que O mais importante Do que isso É a vontade De querer fazer A coisa acontecer Isso é um É um evento Muito trabalhoso Porque são Bastante Apresentações Várias formações Diferentes E pra falar a verdade Eu tô pensando nisso Há muito tempo Desde que eu fui Convidado A participar Essa noite Hoje Madrugada Eu já tava acordado E vendo O que tinha que trazer Separando as coisas Tudo ontem Tô bem? Acostumado com entrevista A parte técnica Muito importante Num evento como esse O nosso técnico Hoje vai ser o Alex Uma pessoa que já trabalha Comigo aí Tem um tempo Muito bom No que faz Foi tudo muito Bem organizado Também Essa parte De mapeamento De palco Essas coisas Pelo Daniel Ele passou tudo E todas essas áreas técnicas Elas tem que estar em sincronia Pra gente poder Abrilhantar ainda mais Tudo isso Que os nossos alunos Vão apresentar no palco Ai que saudades de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de um beija-flor Saudades de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Apesar de toda correria Acontecem algumas coisas interessantes Tem aluno que já se emociona Na passagem de som Quando ele se dá conta Do tamanho do obstáculo Que ele venceu Estando ali Eu tenho vergonha Poder estar no palco E ao mesmo tempo Ver a minha filha É uma mistura de emoção A gente já fica pilhado Quando é a gente Toda aquela vibração boa Porque o ambiente é gostoso A galera é muito legal E aí ver ela Finaliza a realização Desse sonho Que é estar aqui Desse presente Que é estar no palco Don't wanna feel another touch Don't wanna start another fire Don't wanna know another kiss No other name falling off my lips Don't wanna give my heart away To another stranger Ver todo mundo assim Me dá uma emoção Diferente no palco E eu fico muito feliz Não dá Faço de tudo Pra te impressionar Mas não dá Quando eu te vejo Estrago Tudo bem na hora Dá Faço de tudo Pra te impressionar Mas não dá Quando eu te vejo Estrago Tudo bem na hora Que susto Que susto Tenho muito orgulho De ver ela Desenvolta no palco E fazendo o que ela gosta Porque ela gosta muito Ela até falou hoje Pra mim Que a gente falou Nossa, mas nas férias A gente tá ensaiando Não parando Ela falou assim Mas pra mim cantar não é Não tem problema ser nas férias Porque eu gosto demais A parte técnica é uma área Que a gente valoriza muito Não só por gosto próprio Mas é porque ela é essencial Num show de música Numa apresentação de música Se você for pensar ali Se você for reparar A gente tinha Três violões A gente tinha guitarra Piano digital Teclado Violino Headset Em duas apresentações Eu quero dar risada Não sei porquê, mano Eu vou ser, mano Eu vou ser o cara Do making of Microfone sem fio Microfone com fio Ou seja Um projeto complexo De som E um dos nossos desafios É fazer um projeto Bonito esteticamente Que mescle Foto Vídeo Design Iluminação E que tem a ver Com a identidade Da nossa escola O espírito jovem Da nossa escola É hoje Então chegamos finalmente ao grande dia O dia O dia em que um toque Um canto Idealizado desde o começo do ano Vai ao palco E que dia feliz Sai de lá Vai vir passando E vem do meu lado Vem ficar no meio Ela vai ficar bem do meu ladinho A gente vai dividir o mesmo foco E foco lá em você Tá tudo certo Você assiste o gosto Você assiste o gosto I'm still learning to love To starting to cry Diga algo que estou dando para ti Desculpe que não pudessem te pegar O que se eu estou? 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 O que se eu estou de alguém que não quiser? É quase que uma superstição da minha parte Mas eu sempre deixo o dia o mais livre possível Para que eles descansem a mente, o corpo, renovem as energias E cheguem prontos para o show Alguns chegam bem mais cedo para se concentrar, se produzir, se maquiar Ajustar figurino, aquecer a voz e por aí vai Aqui a gente está fazendo tranquilamente o fera Olha gente, colocando pelinho por pelinho O que se eu estou? Nunca mais eu vou ser livre Já não sei o que esperar Ela trouxe um mundo novo E eu não posso mais voltar Só me resta noite escura Aprendi o que é ser só Enquanto eles se preparam nos camarins Nós da equipe técnica estamos sempre revisando Roteiro, logística do palco, afinando instrumento E cuidando dos últimos detalhes Alegria da voz Você quer brincar com a mulher? A mulher com 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 a mulher? Fim de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo para o mundo Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Eu prometo te fazer feliz Como nunca ninguém te fez Espero você me chamar Eu vou correndo pra você Me dá uma chance de te ver Que cê não vai se arrepender Tudo aquilo já acabou Ninguém precisa mais sofrer Apesar da gente ficar super tensa É muito gostoso O clima é muito gostoso E eu acho que a gente tem uma harmonia muito legal na escola Então por mais que a correria seja um pouco estressante A gente consegue manter um ambiente legal Eu vou correndo pra você Eu vou correndo pra você Eu vou correndo pra você Tudo que tiver que fazer eu faço, eu organizo a parte administrativa, mas principalmente no dia do espetáculo eu fico no palco coordenando a equipe dos bastidores e organização de cenário. Eu vou ficar responsável hoje, junto com o Daniel a gente fica de olho em tudo que precisa do som, então a gente fica na coxia. Música Alguns minutos antes da cortina se abrir, eu me lembro de abaixar na frente da Isadora, minha aluninha da turma infantil, e contar um segredo pra ela. Eu disse que na noite anterior, ao dia que eu defini o repertório, eu sonhei que ela que estava fazendo a abertura do evento. Ela estava muito nervosa enquanto me ouvia contar, mas rapidinho ela se posicionou no centro do palco, a gente abriu a cortina e ela estava lá, linda. Cantou seu solo do começo ao fim, cantou Chico Buarque e foi muito aplaudida. Ela, como todos os outros alunos, foi uma gigante e eu morro de orgulho deles. Música Esse foi o primeiro evento que eu decidi ficar ali na coxia, Porque ali eu poderia abraçar os alunos antes ou depois das apresentações e eu simplesmente amei ficar naquele lugar. Eu vi no palco alunos que mal falavam, cantando e tocando pra centenas de pessoas. Pessoas vencendo barreiras e se superando. Familiares e amigos orgulhosos na plateia. Algumas crianças tão pequenininhas que ocupavam aquele palco tão grande. Cada dia é mais difícil, meu poder me faz subir, sinto um impulso que me faz seguir, minha intuição, minha intuição. Música Até essa questão de filmagens, que eu vi que eles têm uma preocupação muito grande com o visual, Desde a arte, desde as apresentações, eu acho que o nível tem se elevado cada vez mais. Isso no geral, né? Todo mundo, todos os grupos, eu acho que tem esse cuidado, sabe? De a gente ver quem está começando, quem está ali há um tempo e quem já está lá na frente. É uma troca de conhecimento. Música 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 Todo mundo pensa, né? O evento é o ponto ápice e realmente, né? É a cereja do bolo. Mas o que realmente importa é esse processo, né? O caminho que a gente percorre até chegar lá. Eu achei super interessante essa reação dos primeiros alunos, né? Que é um deslumbramento, né? Eles estão conhecendo tudo, tudo é novidade. E isso também, assim, dá uma energia pra gente como professor e como organizador do evento. Que eu acho que é isso que vale, né? Essa experiência para os novos que estão chegando. Quando chega lá, a gente se entrega e o show acontece. Não tenha medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. E o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido, ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens, tão jovens. Quando a cortina fechou, tava todo mundo ali, extasiado, festejando, se abraçando. E eu ouvi da boca deles algumas frases lindas, que me marcaram muito. Foi a coisa mais divertida que eu já participei. Pro, você realizou meu sonho. Ninguém me permitia cantar em público, e hoje eu pude. Obrigada por confiar em mim mais do que eu mesma, e por aí vai. Não vou citar tudo aqui, mas eu ganhei muitos presentes, cartinhas, abraços. E eu nunca vou conseguir dimensionar tudo o que isso significa pra mim, e tudo o que representa pra nossa escola. Nós iremos achar o tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez O nosso cantar, e a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar Olha o povo pedindo Os ingressos vão se esgotar, o show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou vai se admirar Nosso amor vai continuar O nosso cantar, o show tem que continuar O nosso cantar, o show tem que continuar O nosso cantar, o seu cantar, o seu cantar, o seu cantar, o seu cantar O nosso cantar, o seu 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 cantar, o E uma sonora, e uma sonora, já não se sobra, o show é minha razão. Nós iremos achar o tom, um acorde com ilusão, e fazer com que fique bom, outra vez, o nosso cantar e a gente vai ser feliz.